Vejam o ranking dos maiores patrocínios máster do Brasil. Em primeiro lugar está o Corinthians com 123,3 milhões por ano. Em segundo, o Flamengo com Pixbet, 85 milhões por ano. Em terceiro, o Palmeiras do Crefisa com 81 milhões por ano. Em quarto, o São Paulo da Superbet com 52 milhões por ano. Em quinto, o Grêmio com o Grêmio Barra em Sul, 30 milhões por ano. Em sexto, o Botafogo com a Parimatim com 27,5 milhões por ano. Em sétimo, o Cruzeiro com a Betfair com 25 milhões por ano. Em oitavo, o Santo da Blazer com cerca de 22,5 milhões por ano. Lembrando que o Santana Série B com um patrocínio desse. Em nono, o Atlético Mineiro da Betfair com 20 milhões por ano. Em décimo, o Fluminense da Betfair também. A Betfair também tem dois patrocínios máster. O Atlético Mineiro e o Fluminense. O Fluminense em décimo com o Betfair com 20 milhões por ano. E em décimo primeiro, o Bahia com a Esporte da Sorte com 19 milhões por ano. É muito dinheiro, né pessoal?